Ele foi embora? Não. O que que é? Ah, então... Gente, chique! Não, ele tá no Rio, estão falando comigo que ele tá no Rio. Nós temos um link com o Vini lá do Rio de Janeiro, é isso? Vamos lá! Desculpa qualquer coisa. É. Ah, peraí, não, 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 vou mostrar... Primeiro eu vou mostrar um VT dele. Ah, porque ele já foi trabalhar? Ele já foi trabalhar, o cara não tá fácil, não. Ele tá no Rio de Janeiro, me disseram que ele tá lá no Rio de Janeiro, e ele já começou a trabalhar. O que que nós fizemos? Mandamos o Vini pra uma festa muito legal, uma festa da nova novela da Globo. Vocês vão adorar, quer ver? Roda aí, roda aí, roda aí. Ô, louco meu, mais do que nunca, já me deixaram aqui, e agora vou começar a falar com os famosos em mais uma festa. Aliás, a minha primeira festa aqui. Essa estreia, mais do que show, é muito show, bicho. É, ô, louco, bicho, olha aí. E aí você vê o Usher do Rio de Janeiro jogando baralho. Se você vê isso, meu, você não imagina que aqui ao lado vai acontecer uma festa da Rede Globo. Os caras jogando baralho. Você tá apostando o que aí, meu? Postando que eu vou tomar... Tem um amigo lá em São Paulo que aposta a Ruela. Vocês não estão apostando a Ruela aí não, né, meu? São lá de Copa. Ô, louco, brincadeira. Daqui a pouco tem a festa da Rede Globo, vamos falar com os famosos. É, ô, louco. José Loreto, bicho, casal completão na sua televisão, bicho. Fala com a gente aqui rapidinho, meu. Essa super fera que vai estar aqui em Geração Brasil, tudo bem? Casal completão na sua televisão. E aí, meu, fala do personagem que você vai fazer na novela. Não vou fazer essa novela, quem vai fazer é... É, esposa, legal. O produtor passou legal pra mim também. O Fausto, ele só come pizza e chega atrasado. E você? Quer falar um pouco do... Que isso, hein, meu? Sua esposa, parabéns. Maravilhosa. Obrigada, muito obrigada. O personagem é Maria Vergara, uma espanhola totalmente dramática. Eu não vou fazer piada com espanhola, tá? Em respeito ao Loreto. Ô, louco, meu, estamos aqui com essa fera super... Fiuk 2014, meu. Super... Tava com saudade de você, garoto. Tava nada. Até que enfim você voltou pra mim, emissora. Você estava lá na MTV, que pouca gente vê. Mas agora nós estamos voltando juntos, você e eu. Porque eu também estava na geladeira da Record, você sabe. Como é que vai ser o seu personagem na novela? Cara, o jornalista meio maluco. Foda, Marlin. Foda, Marlin. Foda, Marlin. E o que você diria pra essas pessoas que duvidaram da sua capacidade e falaram, não, Fiuk não vai fazer novela aqui, bicho. Agora você está aí no horário nobre, novela da sete. Chupa, é isso? Cara, eu... Tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, e você, meu filho? Superfera ele que vai estar agora na Geração Brasil. Você acha que essa novela agora, com o cunho humorístico, vai salvar o horário da sete? Olha, eu vou te dizer, não só o cunho humorístico... O cunho humorístico. Não só o cunho humorístico, o cunho humorístico. Você já fez tudo quanto é coisa na televisão, no teatro. Agora, você acha que fazer a mãe do Lázaro Ramos é uma das piores coisas e desafios que já te deram na TV? Ser a mãe do Lázaro Ramos? É difícil, cara. Os seios, a amamentação, é uma coisa que realmente é muito complicado pra nós que somos homens. Você, né? É verdade, meu. Eu, mais do que nunca, você está convidado pra ir lá na pizza, meu. Tô louco, meu. Eu sei que você gosta muito de morango de Atibaia. Você que já está esperando aí... Você que come morango lá de Atibaia? Total. Você que já está aqui, eu tenho experiência de cuidar de criança, rapaz. Ô, louco, meu. Eu vou lá tomar uma água. Boa festa pra você e parabéns pelo filho Lázaro Ramos, bicho. Olha aí, ô, louco. Isabelle, Isabelle, fala aqui, meu. Rapidinho, rapidinho, Isabelle. Por favor, Isabelle. Fala do peço da personagem, meu. Vem cá. Isabelle Drummond não quis falar. Simplesmente fez igual os cavalos que passaram aqui. Cagaram e andaram, bicho. Ô, louco. Isabelle, você não gosta de gordo, meu? Fala comigo. Mãe. Você não gosta de gordo? Não. Domingão do Morilão na sua televisão, bicho. E aí, meu? Tudo bem? Tudo bom. Tá preparado pra essa novela que vai ser... Ninguém tá preparado. Segundo desafio, você não é um cara muito de tecnologia, de ficar em rede social fuçando a internet. Não, não sou. Você tá, foi no Xing Ling, viajou, falou com o seu filho. Você tá sabendo de tudo, né? O que você fez mais? Cara, meu filho. Meus filhos sabem mexer em internet. Seu filho te salvou. Eles passam tudo pra mim. Passam. Nessa novela, você não vai ser corno, não, né, bicho? Pelo amor de Deus. Eu acho que deve ter algum... Daqui a pouco vai passar pra vida real. A galera vai achar que isso é isso aí, não. Boa santa a cabeça enquanto você fala. Deus me livre. Super, Murilo Benício, parabéns. Boa sorte lá com o Jonas. Cláudio Abreu, não esqueça quem sou eu. Por favor, fale comigo. Tudo bem? Tudo bem. Você tá feliz, tá contente com o personagem da novela? Não. A gente adora te ver sempre na televisão, aqui ao vivo também. É melhor ainda e gosta de ouvir e falar com você. Você se preparou alguma coisa tecnologicamente? Falando que o Benício falou pra gente que ele não sabia porcaria. nenhuma e que o filho dele ajudou a melhorar. Ele ajuda também. Sua filha te ajuda. Tá certo, boa sorte, boa festa. Ô louco, bicho, super Ellen Rochmiel. Ela que já está no meio humorístico e agora vai fazer uma novela, é isso? Com cunho humorístico também? Também. O cunho é humorístico sempre. Sempre? Sempre. Ou vai ser tipo o Zorra Total? Minha personagem é Ludmilla, uma patricinha mimada. Ô louco, olha essa patricinha mimada. Ô louco. Você tá bem, parabéns, como sempre, né? Como sempre. Eu tô bem gordo, bem zoado, bem acabado. Bem gostoso. Você tá maravilhosa. Obrigada. Sucesso. Essa é Ellen Roch, olha aí, maravilhosa. A dama de vermelho, bicho, olha aí. Acabando com os corações e com as mãos cheias de calo mais tarde. Ô louco. É o novo quadro criado pelo Faustão na sua televisão. Não é famosa, mas deveria ser. Ou não é famosa, mas é gostosa. Parabéns. Ô louco, bicho. Ô louco, bicho. Estamos aqui, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Martina. Martina. Nós estamos fazendo um quadro porque nós estamos em uma festa da Rede Globo. Então, enquanto os famosos não chegam, a gente vai se divertindo com um novo quadro que é. Qual é o quadro? Não é famosa, mas deveria ser. É um novo quadro na sua televisão. Por que você acha que você deveria ser? Ai, não sei. Por quê? O que que tu acha? O pessoal de casa já sabe. Olha só porque ela não é famosa, mas deveria ser. Agora você vai entender. Olha aí. Ô louco, bicho. Ô louco, minha senhora. É, meu. Maridão tá aí do lado, com água na boca, olhando pra senhora com aquela calcinha bege desde sexta-feira. Ô louco. Não é famosa, mas deveria ser. Não é famosa, mas é gostosa, bicho. Ô louco. Não é famosa, mas deveria ser. Olha aí. Ô louco. E aí você se pergunta por que deveria ser. É só você olhar dos pés à cabeça que você vai entender o que eu quero dizer. Ô louco, bicho. Olha aí. Não é famosa, mas deveria ser. Não é famosa, mas é gostosa, bicho. Ô louco. Se veio de táxi é porque vai beber na festa, meu. Olha aí, vai sair carregado, bicho. Acabou de chegar da igreja pagando táxi com nota de dois. Olha aí, bicho. Ô louco super Lázaro Ramos, bicho. Ô louco, estamos aqui. O quê? O Adnê igual a... Vocês vão puxar saco da Globo, né? Eu faço o Faustão antes dele. Ó, o que você achou do Luiz Miranda ser teu pai? É minha mãe. É tua mãe. Não é mamãe. Errei a pergunta e ele respondeu rapidamente. Você vê que eles puxam saco da Globo? O Adnê, com o CQC, eles pararam. Beleza, pau na... O que você achou? O que você achou do Luiz Miranda ser sua mãe, bicho? Vai, Adnê. Hein? O super Lázaro Ramos me chamando de Adnê. Adnê é meu amigo, mas é bicho. Esse personagem aqui também não é novo, né, meu? Todo mundo faz. Até o Adnê. O louco, bicho. E agora acaba de chegar aqui na festa, quem? Ele, mais do que nunca, super sucesso. Trilha sonora da novela, é isso, meu? Isso, graças a Deus. Aí entrou com o tema de abertura, a música e o país do futebol. Muito feliz com essa conquista e vamos que vamos. E o que você fala dessa polêmica aí, meu? O que o Neymar postou a foto lá, dando força pro Daniel Alves, do preconceito racial. Com certeza eu concordo aí com o Neymar, com o Daniel Alves. Uma ótima atitude e tem que mostrar pra eles mesmo que não atinge a gente. Que o preconceito não tá com nós lá. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou e olha onde a gente chegou. Olha só a cavalaria chegando junto com Renata Sorra, galera. E ficou o cheiro. Anos de televisão enganando o Faustão. Olha aí. Volta aí, mais. Põe o replay aí, ó. Renata Sorra, sorrateira. Olha aí, bicho. Passou junto com o Pum do Cavalo, entrou na festa e ninguém entrevistou. Ó, louco. A Renata passou debaixo do jegue. Essa é a Renata Sorra 2014, minha senhora. Ó, louco. Joaquim Lopes, bicho. Essa fera é mais do que nunca. Tudo bem, meu querido? Em paz, graças a Deus. É, meu. E conta um pouquinho do personagem pra gente aqui, meu. Estamos no multi, muito show da RedeTV pra acertar esse nome. Aliás, eu não sei quem foi o f*** que teve a ideia desse nome lá no estúdio. Ô, louco, meu super Oscar Magrini chegando aqui na festa. Ô, louco, bicho. E hoje você veio só participar. Você tá nessa novela? Eu estou nessa novela. Vou fazer um Delegado Arueira. Delegado, meu? Entre depois do capítulo 30. Acho que Delegado é o sonho de consumo de muitas mulheres, fantasias e outras coisas. Mas... Eu podia te responder quando era na novela passada, que eu fazia um Coronel fardado. A mulherada ficava enlouquecida. É, minha senhora. A senhora na sua casa com o maridão, com aquela cueca, desde quinta-feira. Aí chega esse Delegado. Olha a roupa do Delegado. Olha a elegância do Delegado. E aí ele chega e mostra o Cassitete, a algema. A senhora, ô, louco, bicho. Olha aí. O Cassitete é guardado. Não pode mostrar assim, não. É algema, é tudo um fetiche. Quem sabe? Pois é, o Vini Vieira. Grande Vini Vieira. Mais um integrante do Muito Show. Eu não me conformo dele. Ele não está aqui. A produção está dizendo que nós temos um link no Rio. Eu não estou acreditando que a gente tem um link no Rio. É o Vini. Põe na tela aí. Enche a tela. Deixa eu ver. Ah, está lá no Rio, né, moleque? Você deveria estar aqui, Vini. Vini, você está me ouvindo? Vini. Você está mesmo. O teu paus do Silva parece o Adnet um pouco. Não adianta olhar na hora. Você já tinha que estar aqui, meu velho. Já tinha que estar aqui. Acho que ele não está ouvindo. Estrevinhas, é. Ele não está ouvindo, né, André? Ele está estrelinha. Já ganhou cordoninha, já foi para o passear. Não está ouvindo. Está no Rio de Janeiro com tudo pago. Ah, beleza. Ô, Vini, olha só. Amanhã você tem que estar aqui. Ô, louco, meu. Super Zé Luiz, Tiago Rocha e toda a galera aí. Um forte abraço. Mas é o seguinte, bicho. Hoje eu estou no Rio. Se eu quiser ir para Miami semana que vem ou amanhã, o problema é meu, bicho. Cuida da vida de vocês aí e chame o próximo apresentador. Daqui a pouco eu volto. Tchau. É com você, Zé Luiz. Valeu, galera. Tchau, obrigado, Vini. Estão querendo me enganar, isso aí não está ao vivo, velho. Não está ao vivo? Isso aí não está ao vivo. Isso aí foi gravado, eles me mandaram e disseram. Zé, falou que não está ao vivo. Ah, que espertinhos, Zé. Mas enfim, o Vini faz parte da nossa equipe, vai ocupar aquela cadeira ao lado do Tiago. E aí, o Vini faz parte da nossa equipe.